E esse friozinho todo, gente, tem reflexo também, sabe no quê? Na quantidade de doações de sangue. Acaba caindo por conta do frio, viu? A situação piora ainda mais com a chegada das férias escolares que já estão batendo aí na porta, né, gente? Por isso, nesse mês, é realizada a campanha Junho Vermelho para incentivar as doações de sangue. Aproximadamente 40 minutos. Esse é o tempo que a Ellen fica na sala de coleta do Hemocentro na Santa Casa, em Presidente Prudente. E ela nem vê a hora passar. Está fazendo um bem danado para muita gente. Eu sou doadora desde os 18 anos. Sempre estou disposta a salvar vidas, né? Uma atitude digna de reconhecimento. E isso porque a doação de sangue é um ato voluntário importantíssimo que a maioria das pessoas não costuma fazer. No Brasil, nem 2% da população é doadora. E a Organização Mundial da Saúde recomenda ao menos entre 3% e 5%. Daí, os bancos de sangue sempre trabalham no limite. Atendemos 45 municípios. Então, por isso que precisamos não só dos moradores de Prudente, como de toda a região, que são todos que são usuários, possíveis usuários. A ideia para estimular a continuidade das doações veio com a campanha Junho Vermelho. Pelo segundo ano consecutivo, o reforço vale para conscientizar as pessoas do ato que salva vidas. O Jorge mesmo, sempre que pode, está lá para ajudar. Tem sempre gente precisando, né? Eu acho que é o mínimo que a gente pode fazer, né? A gente tendo saúde e tendo condição de doar, eu acho que todos deveriam fazer isso. Incentivar através de campanhas é fundamental, principalmente agora no frio, em que os estoques sofrem uma redução de até 40%. Por exemplo, tem uma cirurgia cardíaca eletiva, né? Um paciente que tem uma cirurgia eletiva, não é uma cirurgia de urgência. E, às vezes, entra um doente com uma emergência. Então, a gente muitas vezes deixa de fazer a cirurgia cardíaca para poder atender a emergência, porque a gente não tem plaqueta para todo mundo, entendeu? Então, se a gente conseguisse aumentar o número de doadores nossos, a gente conseguiria, com certeza, atender melhor a população. O Hospital Regional vai realizar ainda uma semana de conscientização em comemoração ao Dia Mundial do Doador de Sangue, em 14 de junho. O que não pode faltar é solidariedade. É bem rapidinho, não dói, tranquilo. E é um gesto maravilhoso de amor ao próximo, né? A gente tem que colaborar mesmo. Quem está não só em Amprudente, mas em toda a nossa região, né? Busque o banco de sangue mais próximo ou o hospital que faz a coleta que está precisando e faça a sua parte, faça a sua doação. Com certeza, vai ser fundamental. Afinal, os bancos de sangue de toda a região vivem com os estoques vazios. Então, a colaboração ao longo de todo o ano é fundamental.